A CIDADE NO BRASIL Aqui na fronteira tem gente com uma proposta parecida. É o grupo El Método. A turma foi para a estrada para divulgar um novo estilo da música portenha. A busca pela satisfação impulsiona as pessoas a correr atrás do seu sonho, seja ele qual for. E nem sempre a realização acontece na forma convencional. É o caso dessa turma aqui, que com um projeto de vida alternativo, colocou o pé na estrada e vem apresentando a sua música. É o grupo El Método com quem a gente conversa agora. Bom, isso para vocês vai além de um projeto de música, né? É um projeto de vida também. Claramente, claramente. Sim, sim, sim. Bom, nós temos outros trabalhos que pouco a pouco vamos podendo deixar para nos dedicar absolutamente na música. E arrancamos do Buenos Aires, fizemos Missões, Córdoba Missões e Mendoza. E Porto Iguaçu, em todo o caminho, fomos frenando, tocando e misturando com a gente do lugar, porque o viagem é uma aprendizagem constante. Na maioria das vezes, o palco é a céu aberto. As apresentações são feitas nas ruas das cidades, o que faz as pessoas esquecerem a correria do dia a dia para apreciar o show. Como a Jaqueline, que não esconde a satisfação de ouvir a banda. Ah, é novidade, né? Porque nunca trazem essas coisas assim. Daí quando trazem, tem que mostrar mesmo, né? E ainda, é maravilhoso, meu Deus. A gente tinha uma antiga versão de tango, mas agora, nossa, é contagiante demais. É muito bom mesmo. Eu vim no dia certo para cá mesmo, muito bom. O tango tocado pelo grupo tem algumas diferenças do tradicional. Aqui, ele traz influências de outros gêneros musicais, como o jazz. Então, afinal, qual o nome desse estilo? Encontramos na forma de fazer um tango mais contemporâneo, mais jovem. E, bom, somamos instrumentos da orquestra, clarinete, corno francês, bateria, baixo. E, então, trocamos um tango mais gômico, mais vivo. Durante essa jornada de dois anos, a bagagem dos músicos fica cada vez mais cheia de histórias interessantes para contar. Ah, correr na polícia. Bom, quase todas, muitas boas histórias. Gente que se põe a tocar, gente que vem, que vem a vai dar dançar. Pero, bom, um dia, um diretor grande de tango vindo e se pôs dirigir delante nosso, nos felicitou lá em Buenos Aires. Essas são histórias muito boas. Também estamos em H2POS. Tchau, tchau, tchau. Depois das máquinas fotográficas digitais, chegou a vez as filmadoras digitais ganharem a preferência dos consumidores. Antes de comprar uma, é bom saber qual se encaixa em sua necessidade. Se você quer comprar uma câmera de vídeo para registrar os momentos especiais ou iniciar na filmagem profissional, nós vamos tirar algumas dúvidas e mostrar as novidades. Quem vai nos ajudar é o Ali, aqui da Sony Vibe. Tudo bem, Ali? Tudo bem, Letícia? Para quem quer fazer vídeos caseiros, mas com qualidade, quais seriam as indicações? Então, hoje no mercado, o que mais está saindo, assim, seria essas filmadoras. Uma filma direto em DVD, que é da Sony. Ela já usa uma mídia DVD. Para quem quer praticidade, manuseio fácil, você já filma, tira o CD e põe no DVD e já assiste direto. Tem um outro modelo aqui também, que é da Sony. Ela filma em uma mídia HD. Ela já vem com uma memória interna de 30 GB, 60 GB, depende do modelo. Então, isso é legal para quem quer fazer uma viagem de 10 a 15 dias. Ele pode viajar sem se preocupar em comprar CD, fita e ter um tempo bem maior de filmagem. Só que ele vai precisar passar para o computador para poder gravar em CD e assistir. Enquanto aqui, ele já filma direto no DVD. Certo. Bom, e quem quer começar já daí com profissionalismo, né? Essa questão de vídeos profissionais. Então, temos aqui um modelo também, lançamento da Sony. Um modelo HD1000. Ela filma em fita mini-DV, só que trabalha com 1080 linhas de resolução. Trabalha com sistema High Definition. Ele já tem a saída HDMI. E ela tem uma função legal também, que ela bate foto em 6.1 megapixel. Para quem quiser tirar uma foto, vai ter uma filmagem de ótima qualidade e uma foto de boa qualidade também. Bom, e média de preço aí das câmeras, qual é? Então, vai variar porque tem vários modelos. Mas as filmadoras de DVD, elas vão estar na faixa de 300 a 350 dólares. As de HD, na faixa de 400 dólares. E quem partir para profissionalismo, ele vai estar na faixa de 1500 a 1600 dólares também. Então, tá certo. Obrigada, Ali. E se você quer conhecer outros modelos de filmadoras ou produtos eletrônicos, venha até a Sony Vaio, no Shopping The Leste, seu mais novo centro de compras no Paraguai. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.